E é exagero dizer que faltou concentração no comecinho do jogo? Ah, eu acho que é exagero, eu acho assim, é... Quando a gente bola parada, a gente... Nós perdemos o Caio, que era um cara que até faz aquela função ali, então a gente teve que puxar a parede pra ficar na frente do Lourenço, na linha ali defensiva. Então a gente tem ali o Souza e o Caio que faz essa bola, nenhum dos dois estava à disposição pra esse jogo. E tem o mérito do adversário, apesar do ter sido gol contra, a bola do Diego Jardim foi bem batida, né? Não tem como a gente falar, um time que tomou seis gols no campeonato, ou uma hora toma, uma hora acontece, né? Eu acho que assim, me preocupa mais assim, depois que a gente tomou o gol, a gente fica remoendo o gol, a gente põe uns dez minutos pra entrar no jogo. Depois que entramos no jogo aí, tomamos contando o jogo, fomos ouvir lá que tem sido na competição, 19 finalizações, buscando gol o tempo todo, né? Tivemos o gol anulado por impedimento, tivemos algumas boas defesas do Neneca, perdemos algumas boas ocasiões de gol e amargamos uma derrota. Eu acho que assim, pelos números do jogo, eu acho que não foi o resultado mais justo, mas é o que ele falou, é futebol. Futebol, quem faz um gol a mais que o outro ganha. Os Londrina foi feliz, né? Nós tivemos volume, criamos oportunidades, não conseguimos concluir bem a gol. E eles, na chance que tiveram, né? O nosso goleiro não fez uma defesa, na realidade, né? A finalização que teve do gol foi nossa, foi gol contra. Mas assim, faz parte, não podemos tirar o mérito de Londrina, que batalhou, se defendeu muito bem, né? A sua proposta de jogo, não é questão de desmerecer o adversário, não. É a gente entender que temos que continuar com o mesmo ritmo, né? Porque o próximo jogo que a gente finalizar 19 vezes, o adversário nenhuma, na direção do gol, é difícil que a gente não ganhe. Hoje aconteceu, mas não vai acontecer sempre. As suas mudanças iniciais, queria que você falasse sobre ela. E como que fica a cabeça do treinador à beira do campo, tomando um gol logo na primeira bola do jogo? Acontece, a gente já tomou, a gente já fez, né? A gente tem uma boa vivência já no futebol, sabendo que essas coisas acontecem. E as substituições, o Ronald sentiu, foi uma pancada no pé do Ronald, né? Não podia continuar, a gente fez um bom primeiro tempo com os dois extremos rápidos ali. O Ronald sentiu, a gente optou por botar o Naninho ali como meia, tinha um espaço ali, não ia ter linhas para se jogar. E abrimos o parede para a função que ele já vinha exercendo. O Naninho é um cara que tem muita qualidade na construção. Depois a gente trocou, foi colocamos o Diego no lugar do Rodrigo, que tecnicamente não vem fazendo um grande jogo, dentro do que ele vem fazendo até então na Série B. E como a gente tinha muito a bola, a gente optou começar a botar jogadores com uma boa qualidade técnica para tentar fazer o time jogar. Assim colocamos o Igor, colocamos o Cristiano, pelo menos já estava um pouco desgastado, para também propor o jogo ali a partida com o primeiro homem de meio campo, que tem um bom passe. E a infelicidade é porque a gente colocou o Matheus, o primeiro lance, o Matheus torceu no tornozelo e ficou jogando no sacrifício. Então a gente ficou praticamente com 10 e meio, com o Matheus mancando, que é um jogador também agudo. Teve as duas primeiras boas ações, depois machucou o tornozelo e ficou no sacrifício em campo. Ficou um pouquinho nosso final de jogo ali. Em segundo tempo enfrentou o paredão, né? Porque aí foi ataque contra a defesa, né? Sim, a gente. Mas assim, não dá para reclamar. O adversário tem que fazer o que acha que é o correto para eles, né? Se defenderam bem, baixaram as linhas, deram a bola para a gente jogar. A gente criou boas situações, tivemos uma com parede, tivemos a bola do Everton quase foi o gol, finalização do Lourenço de fora da área, enfim. Tivemos volume, tivemos boas oportunidades, mas infelizmente hoje a bola não entrou. Beleza, obrigado. Técnico Claudinei Oliveira falando aqui no microfone da Band News Goiânia a respeito dessa derrota do Tigre aqui no Estádio do Café 1x0 para a equipe do Londrina, né? E o presidente está aqui para falar com a gente também, presidente do Vila, ele gentilmente atende o microfone da Band News. Hugo, como é que você sai daqui hoje? Como é que você volta para a Goiânia? Série B é isso, né? O time perdeu apenas a terceira do Campeonato Brasileiro, mas como é que você volta para a Goiânia?